Gente, nosso quarto seminário de folia de reis aqui e pela primeira vez nós temos a presença da prefeita, né? Tivemos, Selminha, desde o primeiro seminário de folia de reis, na condição de vereadora, dando todo o apoio e agora na condição de prefeita, dando esse suporte necessário que a CAP precisa, que a folia de reis precisa. Selminha, queremos agradecer de coração pela sua presença e por todo o apoio que tem dado, né? Sabemos desse entusiasmo que você tem pela folia de reis, né? Obrigada, João. Eu quero, assim, parabenizar você como presidente da CAP, parabenizar toda a diretoria da CAP. Eu sou também participante da CAP, sou membro da CAP e eu gostaria muito aqui de dizer que a folia de reis, falando de folia de reis, eu já me emociono porque eu participo desde pequena, né? Desde novinha, pequena não, novinha, né? Lá na minha região, São João Velho. Então, para mim, é um grande prazer. Pode contar com a gente, contar com a nossa equipe. Nós não podemos deixar nossa cultura morrer. Precisamos incentivar as nossas crianças a estarem participando, né? Para que a nossa cultura não perca a sua identidade. Então, é um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez. Muito obrigado, né? Imensamente queremos agradecer de coração pela presença, pelo apoio, né? E por tudo que você tem feito em razão da nossa cultura. E principalmente dessa folia de reis, né? Que é a menina dos olhos da CAP e você, como prefeita, como vereadora, tem cuidado também. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos aqui com o Mickey, no nosso quarto seminário de folia de reis. Mickey, que graças a Deus está chegando agora, diretor de cultura, né? Nesse mandato. E desde o início tem dado um pouco apoio ao nosso seminário de folia de reis. Quero aqui agradecer a Mickey por isso, por tudo que está fazendo em função desse nosso encontro. Primeiramente, eu quero agradecer a CAP, a presidência da CAP, por este evento maravilhoso. E é um resgate da nossa cultura para o mundo do mar. Então, João, parabéns. Tudo muito organizado. A CAP preparou, assim, com o maior carinho. E a gente, a administração, cuidando da nossa gente, vai dar do lado da CAP, do lado do cidadão, para exemplo, do lado da nossa cultura, de todas as foliões que representam essa grande cultura que é a folia de reis. Então, quero deixar meu caloroso abraço a todos que estão participando agora, neste momento, do quarto seminário de folia de reis. E que seja uma aprendizagem, uma escola, uma lição de vida para todos. Valeu, Mickey. Muito obrigado. Nós só temos a agradecer. No nosso seminário, quarto seminário de folia de reis, mais uma vez temos aqui a grata presença de César Lagas, do nosso vereador aqui, representando a Câmara também. César, quarto seminário, você participa desde o primeiro. E aí, qual a expectativa e a gente está aqui? João, primeiro eu quero agradecer a você e a sua equipe aí, por estar organizando sempre. Como você está falando, é o quarto encontro que está tendo hoje aí. Então, eu me sinto muito gratificante poder estar mais uma vez juntamente com vocês e dizer que está muito lindo, muito bem organizado, né? E contamos aí com mais anos que possa vier, que a gente possa participar juntamente com vocês, que possa crescer cada dia mais essa cultura que nós não podemos deixar acabar. Então, só parabenizo mais uma vez você e toda a sua equipe por esse belo evento que está acontecendo hoje aí, que é o quarto seminário de folia de reis. Só temos a agradecer, César, pela sua presença, pelo seu apoio, né? Sempre muito presente nos nossos eventos. É só agradecer mesmo, né? É gratidão. Valeu mesmo. Isso aí, João. Muito obrigado. Então, nós estamos aqui com o vereador Júnior de Ermelino, o entusiasta da folia de reis, né? Recebe na casa, toda a família, né? Afinal, é neto de Dona Elvira. E aí, Júnior, esse seminário, hoje você está participando com a gente aqui. Por que é importante, né? Esse seminário de folia de reis. Sim, com certeza, né? A família nossa já há muito tempo que gosta demais e é uma coisa que não pode acabar. Então, a gente fica, eu, um vereador, e mesmo não sendo vereador, mas, enfim, sou admirador de vocês, né? Suas, da cá, todo mundo aí que está aí, para não deixar acabar. Isso aí é uma tradição que não pode acabar. Então, a gente fica muito feliz com esse encontro de hoje e que aconteça mais outras vezes também. Isso aí não pode acabar, que é muito importante para todos nós. Valeu, Júnior. Muito obrigado por esse depoimento, né? Em janeiro, gente, com certeza, a gente vai estar lá cantando na casa da Dona Elvira, cantando na casa de seu Ermelino. E Júnior vai estar acompanhando com a gente. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado. Eu que agradeço, né? E nós estamos lá de porta aberta para receber vocês. Isso é um prazer para nós, a casa de pais, nós de outras casas, tudo bem? E para a família nossa, viu? Muito obrigado. Valeu. Quarto Seminário de Folia de Reis. Estamos aqui, realizando esse seminário. E estamos aqui com o doutor Júnior, doutor Júnior que hoje é procurador municipal e um entusiasta da Folia de Reis, um membro da ACAP. Doutor Júnior, nesse quarto Seminário de Folia de Reis, o que está sendo pessoalmente para o senhor? O pessoal da ACAP está de parabéns, né? Esse evento da Folia de Reis é um evento muito importante, né? Mantém a tradição e a cultura da nossa cidade. E eu só tenho mesmo a agradecer que vocês estarem à frente organizando isso. Agradecer a prefeita Selminha, que também apoia muito esse tipo de evento e sempre participou desde a primeira vez. E com certeza eu também continuarei participando toda vez que tiver a realização desses eventos. Queremos agradecer de coração toda a disponibilidade do município, né? Vocês à frente do município têm dado todo esse apoio à cultura. Nós só temos a agradecer mesmo. Valeu! Quarto Seminário de Folia de Reis. Manhã de Domingo de Sol. Estamos aqui com um dos nossos palestrantes dessa manhã. O Elton Silveira veio diretamente de Itaiobeiras para poder nos agraciar com algumas palavras de formação nessa manhã. Eu acho que vale a pena ressaltar e dizer que o Elton Silveira participa desde o primeiro Seminário de Folia de Reis. Que o Elton Silveira nos ajudou a fundar a ACAP. Nós temos o Elton como um padrinho da ACAP. E dentro da Folia de Reis só veio para somar com a gente desde o primeiro Seminário. Para essa manhã, o que nós podemos aguardar aí? Que bacana. É isso mesmo. Eu acho que a gente está no caminho certo. É uma alegria muito grande retornar a São Paulo do Paraíso. Toda vez que a gente é convocado para estar aqui, para falar de Folia de Reis, para falar de cultura, para falar de patrimônio cultural. E, como você disse muito bem, eu estou desde o começo do Seminário, das edições. Tem sido uma alegria muito grande, tem sido ganhos muito grandes. Tem sido exemplo para outros municípios a realização desse Seminário. Com temas que são importantes para as Folias de Reis. Hoje nós vamos falar novamente, um pouco mais detalhado, sobre a identidade das Folias. Porque o que nós queremos? A gente quer que as nossas Folias estejam cada vez mais bem apresentáveis. A gente quer levar isso também para outras regiões e para outros, talvez para o norte de Minas inteiro. Essa é a nossa intenção. Então, hoje vai ser uma manhã de discussão, de conversa. Não vai ser somente palestra, mas nós vamos ouvir as Folias de Reis. Nós vamos saber o que eles desejam, o que eles pensam. Para que a gente mantenha isso cada vez mais forte. Parabéns para a CAPE, parabéns para o Segundo Paraíso. Que, mesmo com dificuldade, mesmo com essas restrições que a gente está tendo, não deixou de realizar esse ano, esse encontro que é tão importante para as Folias de Reis. E que seja um sucesso. Welto, nós só temos a agradecer, de coração, queremos te agradecer por tudo. Não só por essa palestra de hoje, por se desprender lá de Itaiobeiras e vir para cá, ficar nessa manhã com a gente. Mas por, desde o início, ter plantado essa semente e ajudar a cuidar dessa semente, a cuidar dessa pontinha. Valeu, muito obrigado. Vamos em frente. Folia de Reis é patrimônio. É patrimônio de São João e é patrimônio do Estado de Minas Gerais. Para o seminário de Folia de Reis, recebemos aqui o grande parceiro, diretor da EFA de Itaiobeira, Escola Família Agrícola, Josimar Ramos, um dos nossos palestrantes dessa manhã de hoje. E foi uma primeira experiência, Josimar, assim, dentro de um seminário de Folia de Reis. Primeira vez que eu participo, gostei demais. Eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de grupos de Folia de Reis aqui em São João Paraíso. Isso é muito bom. Josimar, nós queremos agradecer a você, a toda a EFA, por ter estabelecido essa parceria com a CAPA e dizer que nós estamos aí, abertos a novos projetos. O que você precisar pode contar com a gente, né? Para tudo. Nós queremos agradecer pela parceria. Eu fico muito feliz de a gente poder fazer um seminário tão bonito como esse, motivando a cultura da nossa região. Isso é muito importante para o Alto do Parque. Tenho certeza que isso vai ser algo que vai mudar a realidade da nossa região. A cultura, ela é muito importante e a gente só vai conseguir melhorar a nossa sociedade a partir do momento que a gente tiver cultura. E educação é claro, porque o outro está ligado à outra região. Exatamente. Deixar aqui um convite, dia 2 de janeiro de 2022, é um domingo, para o nosso encontro, nosso grande encontro municipal de Folia de Reis, o sexto encontro de Folia de Reis em São João Paraíso. Deixar um convite aqui, de repente, separa a gente. Eu agradeço pelo convite. Se a gente puder estar presente, com certeza a gente estará aí prestigiando e participando também, levando para nossos estudantes a importância da cultura e motivar cada vez mais os nossos estudantes a participarem. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço.